Vamos lá pessoal, vamos lá a continuidade então, e agora eu quero falar com vocês sobre a formação, a suspensão e a extinção do processo. Esse tema é muito importante e merece uma atenção especial. Quando nós falamos aqui a respeito do processo, o processo ele forma-se com o protocolo da petição inicial, a chamada distribuição. Passando a integrar sim a lide, o autor e o juiz da causa. A integração completa do processo, ela só ocorre, entretanto, apenas com a citação válida do réu. Então o processo, o início do processo, ele ocorre com a petição. Então o protocolo, a distribuição da petição inicial, hoje no formato eletrônico, muito comum. Mas a integração processual completa, a integração completa do processo, ela só vai acontecer com a citação válida do réu. Então o ponto é importante, cobrado em muitos concursos públicos da magistratura. Rapidamente isso foi discutido no último congresso que nós chamamos de processo civil. E certamente é matéria de prova, é matéria de concurso e é também algo que a gente faz confusão na advocacia prática. Então é importante, o momento em que haverá os efeitos previstos, os 240 do Código de Processo Civil, que induz a dispendência, torna litigiosa a coisa e constitui, embora o devedor, é só com a citação válida. Então é um ponto importante também. Alguns eventos externos poderão causar também a suspensão do processo, e pode-se que é vedada praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar o dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspensão também. Isso aparece no artigo 314. Com base no 313, eu quero destacar para você que os principais motivos, hipóteses de suspensão do processo, eu diria que a morte ou a perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou do seu procurador, a convenção das partes também é um motivo, a arguição de impedimento ou de suspensão, que nós já estudamos, inclusive, a admissão de incidente e resolução de demandas repetitivas, quando a sentença de mérito também depender do julgamento de outra causa ou de declaração de existência ou inexistência da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo, pendente, e também tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou produção de certa prova requisitada a outro juízo, também seria um motivo também. Outro motivo, acho que muito relevante, é de força maior. Tudo que eu falei aqui são causas, hipóteses de suspensão do processo. Existem consequências importantes, né? No caso da morte ou da perda da capacidade processual, no caso da morte ou da perda do procurador de qualquer das partes, ainda que iniciada, sem audiência, instrução e julgamento, o juiz determinará que a parte constitua um novo mandatário no prazo de 15 dias e ao final do qual extinguirá o processo sem resolução do mérito. E se o autor não nomear novo mandatário, também o juiz poderá ordenar ao prosseguimento do feito a revelia do réu e se faleci dos procuradores deste. Então, um risco. Em relação à convenção das partes, o risco é o quê? O prazo de suspensão do processo não poderá exceder a seis meses. Então, as partes podem escolher, mas não podem ultrapassar seis meses. Em relação quanto à sentença de mérito, depender de julgamento de outra causa, por exemplo, o uso campeão, muito comum isso, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica, o prazo da suspensão do processo nunca poderá exceder a um ano. Então, tem que segurar o processo um ano. A suspensão de 30 dias pelo parto ou pela concessão de adoção, também quando a advogada responsável, a advogada só, responsável pelo processo, constituirá a única patrona da causa. Hipóteses acrescidas, inclusive, pela Lei 13.363, de 2016. A suspensão de oito dias também ocorre quando o advogado responsável pelo processo constituirá o único patrono da causa e tornar-se pai. Então, a hipótese acrescida também pela Lei 13.363, de 2016. Eu quero dar uma dica importante. A Lei 13.363, de 2016, ela acrescentou os incisos, no ano e décimo, no artigo 313 do Código Processivo atual, prevendo mais ou duas hipóteses de suspensão do processo e, a saber, quando a única advogada constituída realizar a adoção ou parto, 30 dias e, na hipótese do único advogado constituído, se tornar pai, 8 dias. Então, são essas duas hipóteses que nós temos de novidade. Novidade é isso, hein? A extinção do processo, por sua vez, gente, extinção, mudamos agora o foco, tá? Não mais suspensão, extinção. Ela dá-se-á pela sentença, que poderá ser terminativa ou sem resolução de mérito, ou definitiva com resolução de mérito. Então, ponto importante. Outra dica de ouro que eu quero trazer pra você, conforme previsto no 317, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. E é importante lembrar ainda que, no processo, no caso do processo ser extinto sem resolução do mérito, o autor poderá ingressar com uma nova ação, que será distribuída por dependência, conforme 286, inciso II do Código Atual 2015. Então, ponto importante aqui também pra tratar com você. Então, nós tratamos aqui, esse assunto é muito importante, a formação do processo, o início, então você já sabe quando começa, a integração só com a citação válida, a suspensão, quais são os casos de suspensão, e a extinção do processo, tá? Extinção com resolução de mérito, sem resolução de mérito, terminativa, então você já sabe, e agora você não se atrapalha mais em nenhuma pergunta ou numa situação prática, um despacho que te leve à confusão, tá bom? Espero você na próxima aula. Tchau, tchau, tchau.